Olha só essa teia realista, cara! Pra fazer ela é muito simples, mas você tem que seguir bem esses passos. Primeiro você vai precisar de um borrifador pequeno. Um borrifador de 30ml. Ele é menor do que a palma da minha mão, olha só. Depois, pra fórmula do fluido, você vai precisar só de dois componentes. Cola de isopor acrilex. Tem que ser só da acrilex. E álcool 46 a 54 graus GL. Ele é o álcool comum, que se usa pra desinfetar. Agora você vai colocar um pouco menos da metade de cola aqui no frasco. Desse jeito aqui. E encher com a outra metade que sobrou de álcool. Deixando só uma partezinha pra você poder chacolhar e misturar os dois no frasco. E agora é só lançar sua teia real do Homem-Aranha. Se você quiser fazer a versão aprimorada com a teia igual a do Homem-Aranha, usando elementos químicos de verdade, é só você assistir o vídeo aí no comentário fixado.